Estamos aqui na companhia de Maria Tereza Takeschel, responsável pela companhia Pulsar de Dança, que comemora 15 anos de sua existência, com uma releitura do espetáculo apresentado em 2012, Rap Loss, agora com o título Por Trás da Cor dos Seus Olhos. Como nasceu a ideia do primeiro espetáculo, Maria Tereza, e por que a escolha dele nessa releitura para comemorar 15 anos da companhia? Bom, a Arplus, ele nasceu de uma pesquisa, foi o primeiro espetáculo da companhia, e foi num momento que a gente estava muito fértil, com muita vontade de realizar, de mostrar essa questão da arte com a diferença, que não era um trabalho terapêutico, e sim um trabalho artístico, porque eram pessoas que são artistas, só que se locomovem, e tem outras resoluções de movimento, que a gente chama, cada um com a sua forma de se mover, e nisso a gente trazer a expressividade, a arte de cada um, e a troca. E a ideia desse espetáculo foi justamente tirar as cadeiras de roda, que era uma coisa muito, talvez, do estigma, e eu, na verdade, nem isso, eu sempre gostei muito de trabalhar no chão. Sim, quebrar um pouco o estereótipo. E aí a gente, com isso a gente buscava novas formas de locomoção, na época a gente usava os tecidos elásticos, que ajudavam a locomoção no chão, tinha os tecidos aéreos, mas aí sempre ficou o desejo de ter esse espetáculo, a gente tinha quatro aéreos, mas na época só as pessoas não deficientes, que podiam fazer, porque a gente não tinha estrutura, era o início, a gente tinha muito pouca verba, não tinha local direito para ensaiar, aí ficou aquele desejo de um dia poder proporcionar isso para todos, e aí me veio essa vontade de remontar esse primeiro espetáculo, que foi, nos acompanhou por mais de cinco anos, a gente dançou muito o espetáculo, foi muito feliz a ele, e aí a gente tinha, começamos a aproximar o pessoal da entrega da Trupe, da Panda Jacques. Integrando-se a outras companhias. É, como parceria mesmo. Então a gente tinha um espaço, que a gente podia pesquisar, e a gente ganhou um prêmio, né, para poder realizar esse espetáculo, a gente só realiza os espetáculos através de editais que a gente ganha, da Prêmio Municipal, Estadual, Federal, de acordo com os editais que tem. E aí em 2012, em 2011 a gente ganhou o edital para fazer esse espetáculo de 2012. E aí a gente, com a parceria da Entrévda, a gente remontou esse espetáculo, proporcionando todos poderem estar em suspensão. Só que a gente aproveitou, aproveitei muito do primeiro, mas já é um outro espetáculo, né? Na verdade é um processo, é tudo já uma nova pesquisa, um aprofundamento também do que é estar no chão, como é que a gente se desloca, as qualidades de movimento. E aí surgiu, é um espetáculo muito feliz, a gente conta com a música de Bernardo Gebara, que ele está com a gente também há 15 anos, fazendo trilha para a gente, é um músico fantástico. Renato Machado, como iluminador, que também está há 15 anos com a gente. E são todas parcerias de longa data, né? São todas parcerias de longa data, né? Todo mundo aí batalhando para realizar, e está através da arte a gente poder... Eu sempre falo que a gente quer revelar o que já está aí, né? E que a gente muitas vezes não vê, porque está tudo tão padronizado, a gente tem já pré-conceitos. Então a gente quebrar um pouco desses pré-conceitos e criar novos conceitos, novas possibilidades de olhar, né? Novas formas de expressão. Novas formas de expressão. E eu acho que é... Eu também sou muito ligada na questão da educação, né? E eu acho que isso é a forma de a gente aprender, né? É um aprendizado também, através da arte. Com certeza a gente está sempre se transformando e aprendendo e quebrando certos paradigmas, certos... A gente está muito feliz com o espetáculo. E vocês têm feito um link, digamos assim, com as universidades, com o público acadêmico? Sim, sim. A gente tem... A gente faz... Eu sou formada pela Escola Angelviana, então a gente sempre tem uma parceria com o pessoal da Escola Angelviana, o pessoal da UFRJ também, tem vários professores, a equipe de lá também é muito próxima, que também fizeram gel. Então a gente está sempre tendo essas parcerias, convidando as pessoas para assistir, oferecendo oficinas, né? A gente dá palestras, oficinas. Então o intuito da gente realmente é ampliar essa proposta, que as pessoas possam cada vez conhecer mais e se tornarem futuros multiplicadores, ou a ideia de contaminar, na verdade. E desses bailarinos que apresentavam algum tipo de limitação física, ao longo desses 15 anos, quais os que continuaram, que estão presentes nesse espetáculo? Olha, nesse espetáculo a gente tem o Angelo Andreoli, que fundou a companhia junto comigo, com o André Xorim, que também está no espetáculo. Nós três que fundamos continuamos aí firme e forte. Temos Moira Braga, que é deficiente visual, e todos os bailarinos, o Bruno, a Andréia, Laura, Camila, Mariane, Marina, Rafa. Então todos para mim são bailarinos, todos para mim têm a mesma função, cada um dentro da sua forma de se mover e de se expressar. E nesse espetáculo também a gente tem, mas que não está presente, que criou o espetáculo junto com a gente, é Renata, que a movimentação dela é presente no espetáculo, uma boa parte. Infelizmente ela não está mais com a gente, ela já fez a passagem dela, mas nesse ano ela ficou doente, em 2012, mas ela fez todos os primeiros seis meses, a pesquisa foi toda muito baseada na movimentação dela. E isso está presente, os bailarinos aprenderam a se mover com a qualidade dela, e é muito interessante de ver. Então Renata está aí com a gente, e Bete Caetano, que infelizmente não pôde fazer esse ano, em 2012 também a gente criou com ela o espetáculo, que é uma bailarina cadeirante também linda, mas esse ano infelizmente por questões de saúde, ela não pôde estar, mas ela tem vindo sempre e está encantada. Acompanhando o trabalho do grupo. É, e a gente manteve a qualidade de movimentação dela, e ela está encantada de se ver no espetáculo, e outras pessoas fazendo a movimentação dela. Ah, que bonito. Então é muito interessante, a gente tem essa ideia de troca mesmo, ninguém é dono de nada, a gente está sempre criando, trocando, aprendendo com o outro. Perfeito, Maria Tereza. E além dessa apresentação hoje, sexta-feira, dia 23 às 15 horas, teremos mais duas apresentações aqui na Cidade das Artes, na Grande Sala, amanhã, sábado, às 20 horas, e domingo também, às 18 horas. É, e para a gente estar sendo um... deixar esses 15 anos nesse teatro maravilhoso, nessa estrutura, tanto arquitetônica, que é... Que é fantástico. Que é fantástico, vale a pena, pelo próprio teatro e a estrutura em si, e pelo espetáculo, é claro. Ok. Muito obrigado, Maria Tereza, por esse seu depoimento aqui para o Divão Cultural, e a gente espera poder cobrir outros espetáculos da sua companhia futuramente. Ah, se Deus quiser, Rogério, foi um prazer enorme te conhecer, vamos manter contato. Obrigado, tá? Até lá. Até lá.